Refúgio Diário Motivações do Salmo 91 Capítulo 10 O Salmo 91 e sua mensagem 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Esta estrofe fala sobre encontrar segurança e proteção ao permanecer próximo a Deus, buscando sua presença como um refúgio seguro em meio às adversidades da vida. 2. Pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Aqui, o salmista expressa sua confiança total em Deus como seu protetor e sustentador. Ele reconhece que Deus é sua fonte de segurança e fortaleza, e declara sua confiança nele em todas as circunstâncias. 3. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Essa estrofe enfatiza a promessa de proteção divina contra armadilhas e perigos que podem nos cercar. Deus é retratado como aquele que nos livra das ciladas do inimigo e nos guarda de todo o mal. 4. Ele o cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas você encontrará refúgio, a fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aqui, a imagem de Deus como uma mãe galinha protegendo seus pintinhos é usada para ilustrar seu cuidado e proteção amorosos. Sua fidelidade é destacada como uma garantia de segurança para seus filhos. 5. Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia. Essa estrofe fala sobre viver livre do medo, confiante na proteção divina, independentemente das circunstâncias adversas que possam surgir, seja durante a noite ou durante o dia. 6. Nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta ao meio-dia. Aqui, a promessa de proteção divina é estendida para incluir doenças e desastres que podem surgir tanto durante a noite quanto durante o dia. Deus é retratado como nosso protetor constante em todas as situações. 7. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Essa estrofe destaca a segurança absoluta que vem de confiar em Deus. Mesmo que uma multidão caia ao nosso redor, podemos confiar que Deus nos manterá firmes e nos protegerá de todo o mal. 8. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aqui, o salmista expressa confiança na justiça de Deus. Ele acredita que, embora os ímpios possam prosperar por um tempo, sua queda final será evidente aos olhos daqueles que confiam em Deus. 9. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Esta estrofe enfatiza a importância de confiar e buscar a proteção de Deus. A condição para desfrutar da segurança divina é colocar nossa confiança nele como nosso refúgio e abrigo. 10. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Aqui, a promessa de proteção divina é reiterada. Aqueles que confiam em Deus como seu refúgio estão seguros de que nenhum mal os atingirá, e suas casas serão preservadas da desgraça. 11. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Esta estrofe destaca o papel dos anjos como agentes de proteção enviados por Deus para cuidar daqueles que o temem. É uma promessa adicional de segurança e proteção divina. 12. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Aqui, a imagem dos anjos segurando-nos com as mãos destaca o cuidado meticuloso de Deus em proteger seus filhos de qualquer perigo, mesmo os mais sutis. 13. Você pesará o leão e a cobra, pesoteará o leão forte e a serpente. 14. Essa estrofe retrata a vitória e o domínio que os fiéis têm sobre seus inimigos espirituais. Eles são capacitados por Deus a vencer qualquer ameaça que possa surgir em seu caminho. 14. Porque ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Aqui, Deus reafirma seu compromisso de proteção para aqueles que o amam e o conhecem. Ele promete livrar e proteger seus filhos porque eles reconhecem seu nome e confiam nele. 15. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobrí-lo de honra. Esta estrofe destaca a promessa de Deus de responder às orações daqueles que o invocam. Ele promete estar com seus filhos na adversidade, livrando-os e orando-os em seu tempo e maneira. 16. Com longa vida eu o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Aqui, Deus promete vida longa e satisfação para aqueles que confiam nele. Ele também promete revelar sua salvação e seu poder redentor na vida daqueles que o seguem fielmente. E aí E aí